E a saída de Daniela Carneiro do cargo de ministra do turismo foi confirmada ontem pelo governo. O deputado Celso Sabino deve ser anunciado como novo chefe da pasta nesses próximos dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir com os líderes da União Brasil para confirmar a indicação do deputado Celso Sabino como novo ministro do turismo. Sabino vai substituir Daniela Carneiro à frente da pasta. A atual ministra colocou o cargo à disposição em uma reunião com Lula nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto. O encontro demorou cerca de uma hora e, ao final, era esperado o anúncio da saída de Daniela. Mas, inicialmente, o governo informou que ela continuaria à frente do ministério até o anúncio do substituto. Depois, o Planalto voltou atrás e confirmou a saída. A troca será oficializada após uma reunião com representantes da União Brasil, cuja data será definida nesta sexta-feira. A mudança no turismo também faz parte de uma estratégia do governo para assegurar mais votos da União na Câmara. O partido conta com 59 deputados.